A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online, vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Mas sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa, e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.500 metros, areia transferido do gramado para Potrancas de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Regência, número 7 do Sindicate Brasil, retorna em condições de brilhar. Ela que venceu em ótimo tempo, mas foi lá em meados de abril. Deixei para segundo, Farrapa, meia dúzia, filha do Goldkovic, do Clube Ípico do Rio de Janeiro. Sete e meia dúzia, Rigal Darf, número 3 do Arasuit Carol, é outra com condições. Sete e meia dúzia, diferença número 3. Segundo par, 1.400 metros, areia transferido do gramado, claiming da categoria 1 para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Multiplication, número 1, filha do Catch a Flight, vem de boas apresentações, tende a sair vitoriosa da raia. Oxalá, número 8, mesmo com um incômodo de 61 quilos no dorso, segue com condições. 1 e 8, a minha ordem, essa dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, olho vivo em publicidade. Número 2, uma filha do Setembro chove. 1 e 8, diferença número 2. Terceiro par, 1.900 metros, areia transferido dos 2 quilômetros gramados para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória em páreos de turma. Minessota, número 1, do senhor Felipe Aldino Erzer Brum, animal que foi vice-campeão nos grandes prêmios Protetora do Turf e Bento Gonçalves no Cristal. Volta a Gávea com totais condições de vencer, eu não acredito na sua derrota. Deixei para segundo, Old Fashioned, meia dúzia do Estúdio H&R. 1 e meia dúzia. Riesling, número 3, do Estúdio Best Friends, é o meu complemento de trifeta. 1 e meia, diferença o 3. Quarto par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para fêmeas de 4 anos até 2 vitórias. 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Lameable, número 4, Tordilha, do senhor Fabrício Pereira de Carvalho. Vem de bela vitória e tem tudo para repetir a dose. Deixei Rigau a Vernos, meia dúzia do Estúdio Rensan, outra que venceu no último compromisso, para compor a exata 4 e meia dúzia. Tentação Negra, número 5, na condução do Leandro Henrique, é o meu complemento de trifeta. 4 e meia dúzia, diferença número 5. Quinto par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para fêmeas de 4 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Dali, Bela Vista, 7, do Estúdio The Game, é o nome do paro por aqui. Respeito muito a GTM, número 1, filha do Eduardo Bryan, do Estúdio Rotterdam, 7 e 1. Le Speciale 5, filha do Sifon, completa a trifeta, na minha opinião. 7 e 1, diferença número 5. Sexto par, 1.900 metros, areia transferido dos 2 quilômetros gramados para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3, 6 até 4 e 7 anos até 5 conquistas. BB Fortuna 3, do Estúdio JCR, vem de vitória expressiva e deve repetir a dose. Fui com ele respeitando o Last Samurai, número 7, um filho do Catch a Flight, 3 e 7. Keep in Touch, número 1, do Estúdio Embalagem, é perigoso e merece atenção, 3 e 7, diferença número 1. Sétimo par, 1.200 metros, areia transferido do gramado para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Reggae, meia dúzia do Aras Figueira do Lago, mesmo na areia tem condições de brilhar. Fui com ela respeitando o Rainbow Valley, número 2, pensionista do Júlio César Sampaio, uma filha do Candyman. Meia dúzia e 2, das demais, Roosevelt, número 5, filha do Droselmeyer, também tem condições. Meia dúzia e 2, diferença número 5. Oitavo par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para produtos de 4 anos até 1 vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. O Etíope, número 9, insistirei com este filho do Forrest, do Sr. Luiz Henrique Flores dos Santos, traz ótimas apresentações recentes. Do Unicast, número 2, que venceu os seus compromissos mais próximos, segue com possibilidades, 9 e 2. Cuidado especialmente com o Zanotto, número 8. Possibilidades ainda eu vejo em Ilota Rezor, número 4. 9 e 2, diferenças 8 e 4. Para fechar a reunião, o nono par, 1.300 metros, areia, claiming da categoria K, para produtos vencedores de 4 anos e mais idade. Zimbro, número 2, filho do Gold Kovic, venceu bem na última apresentação, segue com chance, é o meu escolhido por aqui. O Pupurri, número 3, com seus 600 quilos, também tem condições de brilhar. 2 e 3, fica sendo a minha ordem. Cuidado ainda, especialmente com o Raio Azul, meia dúzia, um filho do Força América. 2 e 3, diferença o meia. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br TurfOnline, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!